Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo do meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Hoje é o dia do quadro Pergunte ao Bona. Nesse quadro, que vai ao ar sempre aos sábados, eu respondo as suas dúvidas que você coloca nas minhas mídias sociais. Lembre-se de sempre colocar a hashtag Pergunte ao Bona, porque eu faço o filtro das perguntas pela hashtag. Então, coloque sempre a sua hashtag, porque aí pode ser que eu selecione a sua pergunta pra responder, beleza? Beleza? Recado de sempre, antes de começar o vídeo, antes de começar de entrar no assunto, lembre-se, se você ainda não é inscrito no canal, de você ir lá, se inscrever, marcar o sininho que tem aqui embaixo pra receber as notificações pra você ser avisado a cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Então é isso, né? Chega de conversinha e vamos à pergunta de hoje, que é a pergunta do Leandro Oliveira. A pergunta é a seguinte, André, eu sou um assíduo consumidor do seu material, muito bom, obrigado. E sou imensamente grato pelas suas publicações, muito obrigado, Leandro, fico feliz de saber isso. Sua imparcialidade quando fala de tipos de investimento é muito valiosa, pois não nos induz a adquirir esse ou aquele produto, e sim a pensar em principalmente saber o conceito e assim aplicá-lo onde acharmos mais vantajoso. Exatamente essa é a proposta. Quem não fomenta que o outro pense não pode se dizer educador, tá? Vamos à minha dúvida. Estou em fase de acumulação da reserva de emergência, que está usando o Tesouro Selic, né, pelo que eu entendi, porém tenho consumido inúmeros materiais sobre renda variável, em especial sobre o mercado de opções, e com isso me surgiu o desejo de tentar obter retorno dele. Você acha prudente, eu ou vantajoso, eu separar uma pequena parte dos meus aportes mensais, pequeno valor mesmo, para aprender nesse mercado? Eu ficarei muito grato se você puder me ajudar. Muito obrigado pelo espaço e em suas redes sociais. Abraço e parabéns pelo seu trabalho. Bom, Leandro, vamos lá. O que eu vou te dizer de opções? É, eu acho que você não deve fazer isso não, que só vai perder seu tempo e dinheiro, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque opções é um mercado que ele requer um conhecimento técnico muito elevado. Muitos investidores, quando começam a saber o que são opções, eles pegam o código das opções e colocam lá no home broker, e começam a ver uma variação de 37% num dia, 40%, 15%, e falam, nossa, isso aqui que é bom, porque isso aqui tem muita volatilidade. De fato, mas isso varia para cima e para baixo, né? Então, as opções, não é objetivo explicar aqui detalhadamente as opções, mas as opções é necessário que você utilize com muita cautela. Então, você precisaria ter um conhecimento bem aprofundado. O que eu posso dizer para você, de realidade do mercado financeiro, é que se eu disser que de todas as pessoas que eu já conheci, que eu já vi operarem opções, se eu disser para você que 5% delas conseguem obter resultado positivo com opções, eu estou achando que eu estou sendo extremamente otimista, tá? A maior parte das pessoas que operam opções, principalmente operando opção a seco, que é o que a gente fala, que é você especular com o valor da opção, sem fazer travas e outras operações, cujo objetivo não é nem ganhar muito, mas é proteger algumas situações, perdem dinheiro. Eu já vi gente perder 200 mil reais um dia com opções. Eu já vi caso de um investidor depositar 15 mil na corretora, ir para 80 mil no final do dia e no dia seguinte não ter nada. Eu já vi. Eu já vi gente perder mais de meio milhão com opções. Eu já vi gente perder mais de um milhão com opções ao longo de um tempo, por teimosia, por achar que aquilo ali realmente não, aquilo ali não é. Então, se você vai operar opções, você precisa de ter conhecimento. Então, se você quer fazer uma operação com o objetivo de ver como é que é e usar um valor muito pequeno, tudo bem. Então, você pode fazer, mas sabendo que você vai perder o dinheiro, tá? A chance de você perder é superior a 95%. Agora, se você quiser fazer de uma forma mais estruturada, então você vai precisar estudar. E aí, o tempo que você vai estudar, eu posso dizer que talvez seja mais vantajoso para você se dedicar mais a aprender, a melhorar suas finanças pessoais para continuar acumulando mais do que ficar fazendo isso aí, que vai te demandar muito tempo e tem muito risco, tá? Então, eu acho o seguinte, que opções é uma forma de investir de altíssimo risco, certo? E isso tem que ter muito cuidado para fazer, tem que estudar. Então, se você quiser fazer para ver como é que é, beleza, você vai ver que tem alta volatilidade e tal, mas tem muitos fatores, inclusive o fator tempo, porque a opção chega uma hora que ela acaba, ela tem um prazo de duração, ela tem um vencimento de um mês para o outro, ela tem vencimento e naquele vencimento ela pode valer zero. Então, requer um pouco mais de cuidado. Então, eu diria para você, opções, tenha muito cuidado e estude antes de fazer. Não vai na loucura olhando no home broker e ele viu que subiu 30%, 40% num dia, porque isso dá problema na prática. Isso dá problema na prática, beleza? Na realidade, dá problema. Então, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Bona de hoje. Se você quiser que eu responda as suas dúvidas, coloque aqui na... Pode botar até na área de comentário dos vídeos, dos próprios vídeos de Pergunte ao Bona, que é onde eu mais olho, tá? Então, eu sempre vou olhar, selecionar algumas, não esquece de usar a hashtag, porque eu dou o filtrozinho lá, o Ctrl F, lá na tela com a hashtag, aí eu vou buscando, tá? Eu sei que tem software que rastreia isso, mas eu não sei usar nenhum software que rastreia isso. Então, não se esqueça de se inscrever aqui também no canal, marcar o sininho e receber as notificações dos novos vídeos e entrar lá no blogvalor.com.br para cadastrar seu e-mail e receber também minhas outras orientações sobre investimento, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.